A linha conosco, o contato é com o secretário estadual de saúde de São Paulo, doutor Jean Gorenstein, obrigada pela atenção com os nossos ouvintes. Secretário, como vai? Boa tarde. Boa tarde, Débora, André e todos os ouvintes da Band News FM, é sempre um prazer poder estar conversando com vocês. Bom, secretário, tivemos ontem um anúncio por parte do governo, né, sobre ampliação do horário de funcionamento de serviços, valendo a partir de amanhã até às 11 da noite, ampliação também da capacidade de público de 40% para 60%, vamos acompanhando também o calendário avançando de aplicação das vacinas e temos muitos assuntos para tratar aqui, mas tivemos a notícia também da hipótese da antecipação da segunda dose da vacina contra a Covid no estado de São Paulo. Segundo o governador, ainda depende essa aprovação da Anvisa, mas gostaria de entender melhor com o senhor como é que funcionaria, por exemplo, primeiro a gente tinha uma determinação de você respeitar aquele prazo de três meses entre primeira e segunda dose, no caso de algumas vacinas, como da AstraZeneca, né, encurtar esse período, isso implicaria em alguma mudança na eficácia da vacina ou esse período ele é determinado porque os estudos assim foram realizados e comprovaram a eficácia, ou seja, essa imunidade ela não depende de um prazo maior de aplicação, de intervalo entre primeira e segunda doses? Na verdade, Débora, o que nós temos, por exemplo, na vacina da Pfizer, o intervalo seria a cada 21 dias. Ela acabou sendo estendida em algumas regiões e os estudos mostravam que quanto mais você estendesse, melhor seria a resposta imunológica. que foi exatamente baseado nesse fato de estender mais, ter uma melhor resposta e, por outro lado, naquele primeiro momento nós ainda tínhamos escassez de vacinas, isso fez com que o Programa Nacional de Imunização pelo Ministério da Saúde acabasse colocando essa regra como uma regra prioritária para se manter esse intervalo aumentado. Hoje, frente à presença da variante Delta sobre rediscussões de terceira dose em alguns países, começou a se ventilar essas questões. Só que nós temos que reforçar. Para que nós possamos fazer uma antecipação dessa segunda dose, obrigatoriamente nós precisamos receber essas doses, tanto da AstraZeneca quanto da Pfizer pelo Ministério da Saúde para que nós possamos encampar e garantir que aquele indivíduo que for conclamado, convocado para ser imunizado, quando chegar ao centro de imunização, tenha a sua dose disponível. Então, essa vai ser uma definição que será consagrada novamente pelo Programa Nacional de Imunização e definida pelo Ministério da Saúde através dos cronogramas de entrega das vacinas. Bom, e como é que está esse cronograma, secretário? A gente traz a informação a cada cidade, cada cidade tem o seu calendário, né? Por exemplo, na capital a gente trouxe a boa notícia da antecipação já para quem tem 38 anos recebendo a vacina amanhã, na segunda-feira a vez de quem tem 37. E a gente tem informação também do secretário municipal de saúde, falando aqui da capital paulista, de que todos os adultos com mais de 18 anos devem ser vacinados até agosto, se não me engano, né? Também antecipou, né? Ou seja, a gente está tendo boas notícias. Como estão essas chegadas de novas remessas? Como é que a secretaria trabalha também com esse calendário de aplicação das vacinas? Sem dúvida, nós estamos num momento que nos deixa muito mais seguros de fazer programações mais antecipadas, exatamente frente às remessas de vacinas. Então, nós teremos agora, no dia 15, teremos 10 milhões de vacinas da Coronavac que serão disponibilizadas para o Plano Nacional de Imunização. No dia 13 e no dia 25 receberemos 24 mil litros de insumo, que dará 37 milhões de doses das vacinas a serem entregues já para o Programa Nacional de Imunização com uma antecipação de 30 dias. A programação era, sim, de ser entregue no dia 30 de setembro. Nós conseguiremos distribuir para o PNI, para o Programa Nacional de Imunização do Ministério, já no dia 30 de agosto. E também, sob a liderança do governador João Doria, houve uma aquisição pela Secretaria de Estado da Saúde de 4 milhões de doses da Coronavac, que vêm já absolutamente prontas, unidose, e que 2 milhões e 700 mil doses já estão disponíveis no território, aguardando as liberações todas burocráticas de avaliações de qualidade, para que também possam ser, aí sim, implementadas e incrementadas no nosso Programa Estadual de Imunização. Uma vez que nós, de forma alguma, estaremos causando algum problema ao Programa Nacional, muito mais do que isso, antecipamos as vacinas, inclusive, para o Programa Nacional de Imunização, e temos, em paralelo, aquisição de novas doses de vacina, juntamente com a Sinovac. É, isso tudo que o senhor falou, né, além de tudo, deve diminuir, deve não, né, vai diminuir, né, secretário, aqueles probleminhas pontuais que a gente vinha tendo de segunda dose da Coronavac. Ontem nós conversamos com o secretário Sérgio Sá Leitão, secretário de Cultura, que nos antecipava algumas notícias importantes em relação a eventos teste, que vão acontecer, são 30 eventos teste já agendados, que vão acontecer nas próximas semanas. Eu queria, uma palavra do senhor, falando sobre a importância desses eventos testes, para a gente dar mais alguns passos diante de uma volta no mundo muito mais parecido com o que a gente tinha pré-pandemia, secretário. Sem dúvida. Nós precisamos criar, não apenas eventos testes, mas eventos modelo, de criar ambientes absolutamente seguros, em que as pessoas possam recuperar as suas atividades culturais, os congressos, os simpósios, mesmo a própria Fórmula 1, que vai acontecer no mês de novembro, aqui na cidade de São Paulo, terá também toda uma condição de segurança para o ingresso de todas as pessoas. A obrigatoriedade é que haja uma vacinação para a COVID completa, portanto, com as duas doses, seja feita uma testagem através desse teste de antígero, que é um teste que é rápido, que tem uma sensibilidade, especificidade ao vírus, muito parecida com aquele teste do cotonete, o PCR, e, portanto, esse teste deve acontecer no máximo até 24 horas antes do evento, do seu ingresso ao evento, ou 72 horas antes para a realização daquele RT-PCR, como disse o teste do cotonete. E todas as dispersões, evitando as aglomerações, distribuições de álcool gel, obrigatoriedade de uso de máscara, mantendo sempre um percentual de ocupação que garanta a segurança a todos aqueles que estiverem nestes eventos. Portanto, são eventos que vão acontecer tendo toda essa chancela e acompanhamento, dando a garantia de que quem estiver lá não terá a chance de se infectar. Então, isso, para nós, é importante, porque nós estamos evoluindo. Naquela período inicial, quando nós pedimos para as pessoas ficarem em casa enquanto arrumávamos a saúde, tivemos a questão relacionada de todas as flexibilizações e inflexões do Plano São Paulo, que teve o apoio da população, a vacinação, hoje nós temos mais de 56% da população alvo já vacinada, portanto, aquela acima de 18% vacinada, estamos vacinando, como já disse anteriormente, de uma forma muito célere, estaremos acabando, no mais tardar, até dia 15 de novembro, todo o nosso processo vacinal, de pelo menos uma dose para esse público, então, portanto, nós temos também a melhora dos índices que acabam se refletindo. Melhora do número de casos, número de internações, número de mortes, isso que faz com que a gente possa fazer essas retomadas. Retomadas seguras, retomadas com responsabilidade. Esses eventos vão ser a consagração que nós vamos poder retomar, porém, ao nosso novo normal. Ainda não é hora de achar que vamos voltar ao normal. Secretário de Saúde, Jean Gorenstein, essa frase me faz perguntar sobre este feriado, que começa já em algumas horas para algumas pessoas, que já vão emendar aí sexta, sábado e domingo de folga, e devem circular pelo litoral, pelo interior de São Paulo e até para outras cidades. Temos uma estimativa aqui da Artesp, Agência de Transporte do Estado de São Paulo, que mais de 3 milhões e meio de veículos devem circular pelas rodovias de São Paulo nesse feriado, entre hoje e domingo, movimentação intensa também nos terminais rodoviários. E aí eu pergunto, secretário, há alguma determinação, recomendação de barreiras nas estradas? Qual que é a orientação para quem vai seguir viagem nos próximos dias? E também de quantas pessoas já foram imunizadas em São Paulo, porque aos poucos vai avançando, mas muita gente recebeu ainda a primeira dose e a imunização não está completa. O que o senhor tem a dizer em relação a esses próximos dias? Perfeito. É muito importante que mesmo aquelas pessoas que já tiveram COVID ou que já tenham feito uso da vacina, mesmo que a segunda dose completa, devam ter toda a segurança de se manterem com a utilização das máscaras, evitando as aglomerações. Lembrando que hoje o risco de você adquirir num evento dentro da tua casa, convidando amigos, recebendo parentes, acaba sendo muito maior do que na própria rua. Então, estejam sempre atentos, evitem as aglomerações, evitem se manter sem a máscara em ambientes que possam, especialmente em ambientes domésticos, quando se receber um número, talvez, de pessoas, de familiares que eventualmente possam ali lhe procurar. Então, é importante ter essa atenção, volto a dizer, mesmo com a imunização. hoje nós temos 28 milhões, 28 milhões e 100 mil pessoas que já receberam, portanto, a segunda, as duas, desculpa, foram 28 milhões e 100 mil pessoas, 21 milhões receberam as duas doses, o que corresponde, para se ter uma ideia, 15% da população, mas nós temos da população, alvo, como disse, 55% da população, alvo imunizada. Lembrando que o estudo de Serrana, ele deixava algo claro, que era o fato de que, para que você tenha a imunização e o controle da pandemia numa determinada região, você tem que ter 75% da população alvo imunizada, e devidamente vacinada com as duas doses. Então, estamos evoluindo dessa forma, muito em breve teremos, eu coloquei que no máximo, no mais tardar, dia 15 de setembro, nós teremos o término de todas as pessoas vacinadas, mas eu já reforço que isso pode acontecer de forma ainda mais antecipada. Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jago Orenstein, obrigada pela atenção com os nossos ouvintes, um bom trabalho, um bom descanso também, se é que o senhor vai descansar nos próximos dias, sempre bom, já estava fazendo o que não. Então, bom trabalho, e é sempre bom, obrigada pela gentileza do seu tempo aqui conosco. Olha, muito obrigado, Débora, André, e a todos os ouvintes da Band News, é sempre um prazer conversar com vocês, tirar as dúvidas, e pedir a todos que nós tenhamos muita responsabilidade. Talvez esse é um momento mágico que a gente esteja vivendo e nenhum de nós quer retroceder. Então, vamos lá, vamos manter nos nossos ambientes, com os nossos amigos, os nossos familiares, da melhor forma possível para que a gente sempre possa ter não só esperança, mas momentos de alegria que nós realmente, todos nós, estamos merecendo. Obrigada. Obrigado, Doutora.